Bem-vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo vou demonstrar como utilizar o poderoso Google para explorar vulnerabilidades em sites. É o famoso Google Hacking. Na verdade vou demonstrar um exemplo e nos próximos vídeos eu vou demonstrando outros exemplos. Ok? Vamos a uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pega essa URL desse vídeo, joga lá no WhatsApp, joga lá para seus amigos. Bom, explorar vulnerabilidade não é uma coisa ruim. Não, muito pelo contrário. Se você não descobrir as vulnerabilidades que você tem, outro vai descobrir. E aí? Você vai ser invadido, tá? Então, se você quer fazer isso aqui para ajudar a sua empresa, a organização que você trabalha, você tem que oficialmente pedir para seu superior se você pode ou não explorar vulnerabilidades utilizando o Google Hacking, tá? Beleza. sendo permitido, tá? Você pode, por exemplo, buscar diretórios que são listados, né? Vocês sabem que o container, se ele não for devidamente configurado, será possível com ele listar diretórios e o container vai retornar uma pasta, um diretório, uma página, com todos os links dos arquivos lá dentro, tá? Lembrando que se você quer aprender a deixar menos vulnerabilidade no seu ambiente container, né? Eu tenho um material que é de graça, tá aí na descrição, que é um material que eu ensino como fazer a configuração de um servidor Linux e lá no capítulo 13, 14, se bem que esse texto muda constantemente, tá? Você vai encontrar como fazer a configuração de um Tomcat, de um Apache com PKP da forma correta. Esse material é de graça, né? Tá sempre aí na descrição, tá ok? Pode acessar lá. Aprenda a fazer o serviço corretamente para não ter mais esse furo. Então, eu vou utilizar agora o Google, porque o Google, ele é tão poderoso que ele mapeia, se você não tiver devidamente configurado seu site, ele vai mapear tudo que ele localizar, tá? Na rede mundial. Tudo bem? O spider dele é muito poderoso, muito. Ok? Beleza. E vocês sabem que o Google, a pesquisa no Google tem um, como eu posso dizer, tem uma sintaxe, tá? Uma sintaxezinha que você pode conhecer ela mais buscando sobre a sintaxe de busca do Google, tá? Aqui eu vou utilizar alguns termos. E vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar em sites arquivos SQL. Isso, sempre alguém deixa um arquivo SQL em algum diretório, tem MP, data, backup. Então, vamos procurar, tá? Vamos lá. Testei aqui, porque eu tô na rede Tor, eu não vou deixar meu IP vazar fácil, né? Em URL. Em URL. O menos é para negar. Ou seja, eu vou negar o que tiver na URL HTML. Tudo bem? Ou seja, eu não quero HTML. Eu quero index of. Ou seja, eu quero a lista. Beleza. Em URL. Eu também não quero nada HTML. Ah, poderia colocar PHP, mais um monte aí. Mas esses dois já vai limpar bastante ali as possibilidades, tá? Em titular. ou seja, que eu tenha no título index of. Por que index of? Por um motivo simples. Quando um container, ele lista o diretório, ele cria uma página, uma resposta HTML e em cima no título vai estar index of, tá? E aí você pode adicionar o quê? O tipo de arquivo que você quer procurar lá dentro. Ah, eu quero buscar PDF. Ah, eu quero buscar dump. Eu quero buscar ISO. Você define, tá? Aqui eu tô buscando arquivos SQL. Ah, que tenha no nome desses arquivos SQL. Backup, dump, SQL, update, install. Nomes de arquivos que geralmente se tem. Enter. Hum, olha só. O que que ele já me retornou? Hum, um IP, né? P5. Você pode entrar. Lógico. Ele deixou você entrar. Olha, aqui tem a chave da SQL Server, a SQL Server aqui, as instruções do que você vai ter que fazer. Se você quiser, você pode tentar navegar nos diretórios, tá? Pode tentar buscar, navegar nos diretórios até chegar em um que tenha um arquivo HTML, HTML. Nossa, o cara tá deixando tudo aqui, hein, gente? O Windows, cara, olha só. O que que esse rapaz deixou aberto aqui? Ah, as versões do Windows que eles utilizam lá, ó. Original aqui, ó. Windows XP service pack 3 original. Muito bom esse link, hein, galera. Muito bom. Eu gostei. Beleza. Vamos ao nosso segundo candidato. Eu tô procurando arquivos SQL, tá? Eu tô procurando esse tipo de... Uou! Olha o que que esse cara retornou. 2016. Tá antigo, né? Vamos baixar aqui pra ver o que que é o arquivo. Olha só. É um Wordpress, galera. É um Wordpress. Olha que interessante. Ó, um arquivo SQL. Tá? Legal. Primeiro... Primeiro... Terceiro link, né, se você olhar. Mas o terceiro link é do segundo alvo. Já me retornou. Já me retornou. Só ali já dá pra brincar, já dá pra brincar, tá? Vamos para o terceiro. SQL, Pythons. Vamos ver se esse cara tem string de conexão. Rapaz, rapaz. DB, exemplo, cara. Busca se esse cara tem string de conexão. Pode procurar. Ele merece. Merece. Rapaz. Olha só. Textbook. Aí vai pedir pra você baixar o arquivo SQL. Aí você vai baixar o arquivo SQL e vai... Ah, rapaz. Olha que coisa interessante. Esse cara deixou bastante arquivo SQL. Meu intuito não é ver esses arquivos SQL. É mostrar pra vocês o que que pode acontecer se você vacilar no seu ambiente. Ó, acho que se eu fosse um cara malvado eu ia procurar senhas. Lógico, né? Ó, esse cara aqui segurou, hein? Pode ser também que estou na Deep Web, né? Opa, olha só. SQ. Eu fiquei com dúvida. Fiquei com dúvida. O diretório. Pai. Ah, eu votei. Rapaz. MongoDB. Python. Rapaz. Bom. Dá pra você avançar na brincadeira aí, tá? Vamos voltar pra esse cara, esse caso aqui. Do quase que no caso, ó. Aqui eu tenho o manual de instalação. Rapaz. Instalers. Geralmente os instaladores tem instaladores pro Windows XP. Rapaz. Bom. Não vou clicar em executar. Tá? Você abre uma VM aí. Se você quiser puxar, você puxa. Eu não. Beleza. Vamos ver agora. Esquema MySQL. Olha só o URL do cara. Ah. Tá demorando. Tudo bem. Vou sair fechando aos casos anteriores aqui. Porque esse aqui foi top, tá? Esse aqui. O cara deixou o WordPress todinho ali aberto, tá? Ah, rapaz. Esse cara aqui tem o Windows XP original, né? Depois tem que lembrar de pegar o URL desse cara aí. Opa. Falhou. Falhou. Legal. Normal. Pode ser que os caras já tenham corrigido. Não. Deu um timeout erro. Talvez já até era. Esse domínio do cara já. Talvez já até era. Isso aqui é muito engraçado, cara. Opa. Isso vai experimentar um livro. SQL. Olha só. Mais SQL. Mas tá parecendo que esse cara aqui... Não. Isso aqui tá parecendo mais uma função. Code mirror. Olha que interessante. Analisar. É um JSON, tá? Diretor Pai. Vamos ver que... Olha só. Ai, minha nossa senhora. Não, isso aqui é o... Tá. Eu tô achando que isso aqui é o site do cara. Nossa. Caramba. Meu Deus do céu. Vamos ver se esse cara libera alguma coisa. Nossa senhora. Ele tá liberando o diretor Pai atrás do diretor Pai. Olha que interessante. E aí, naturalmente, agora eu ouvi uma resposta a 200. Mas aí dá pra explorar esses arquivos aí, tá? Apaga... Do Google lá, né? E o que não voltou. Troquei. Ai. O SQL. Vamos ver aqui. Ah, mais, ó. Mais. Mais desse... WordPress. WordPress. Enterprise. Nossa. Um Goalph, cara. Um Goalph. Cara, o Goalph é um autenticador. O que esse cara tá vazando de Goalph aqui? Ah, ele vai provavelmente jogar agora num... Num antibot. Eu tô fazendo muitas requisições. O que ele vai mandar eu escolher? Um barco. Um barco. Um barco. Um barco. Um barco. Um barco. Eu acho isso aqui horrível. Next. Um barco ainda. Um barco. Um barco. Um barco. Um barco. Acho que é só. Ah, o que é isso? Tem mais um barco aí? Não. Um barco. Olha só. Tem aqui. Microsoft SQL Server. MySQL. As tabelas. Remove reset. Tem que ir explorando. Vai explorando. As tabelas em SQL. Provavelmente isso aqui é um produto, tá? Provavelmente isso aqui é um produto. Tem grande chance. Nossa senhora. Cara. Fuça que acha. Fuça que acha. Em algum lugar uma string de conexão, tá? Olha o alf aqui. Fuça que acha. Beleza? Tranquilo. Vamos dar mais uma olhada agora? Agora, vamos mudar a brincadeira? Eu quero um JSON. JSON, tá? Eu quero que tiver arquivo JSON. Os arquivos JSON são muito bons. Por quê? Muitos sites, eles utilizam um arquivo de configuração com string de conexão do banco, tá? E esses, hoje em dia, né? É quase que unânimo o uso do JSON pra isso. Tudo bem? E aí o cara esquece de ir lá, por exemplo. Vamos colocar PHP, tá? Que é uma tecnologia... Lembrem-se que eu programo em Java, em PHP, em C Sharp, em Node. No Scambau A4 eu já programei. Mas vamos colocar o PHP que eu tô entregando um produto aí recentemente pra uma empresa. Então é o seguinte. Eu vou lá e eu coloco um tal de htaccess e eu nego no diretório que tem um arquivo JSON. Eu dou um deny ali. Ah, mas não é melhor fazer isso no arquivo de configuração do PHP? Tudo bem, isso pode funcionar hoje. Mas amanhã, quando meu cliente mudar de lugar, de repositório, talvez lá onde ele alugar uma outra hospedagem, os caras não vão fazer isso. E aí ele fica exposto. O correto é meter um htaccess logo lá, porque quando ele mover todo o site pra um novo repositório, né? Onde vai uma nova hospedagem, pronto. Ele vai seguir o que tá no htaccess, tá? Entenderam? Você consegue fazer isso também no webconfig do C Sharp. Então, olha só. Aqui nós temos alguns arquivos de JSON. Pode ser que não tenha o banco de dados, né? Mas aí abrir e explorar. Abrir e explorar. Vamos abrir um aqui. Olha, tem caminhos. Caminhos é bom, porque você sabe em que sistema operacional, por exemplo, você tá rodando, tá? Onde buscar coisa. Então, você pode ir explorando até você encontrar o quê? Ah, você vai encontrar lá algum lugar. Password, User, Pass, PassWD, palavras-chave, tá? Opa, não rolou não, não rolou não. Não sei por que eu guardei aquele alf lá. Deixa eu excluir logo. Ah, e aí? Clico no clico. DB.js. Você tem que sair explorando, tá? Beleza. Bom, vai explorando o que uma hora você acha. Eu lhe garanto, tá? Bom, outra coisa é você pegar o tal do ISO. Olha que interessante. Você quer o Windows agora? Desgraça? Original? Entendeu? Originalzinho? Olha só. Acabamos de achar o Windows XP, né? Você pode localizar o Windows assim para fazer download, tá? Windows 7.64. Windows 8. Legal. Vamos ver o que nós temos aqui mais. Vamos abrir vários aqui. Não tem problema não. Olha os... Olha os Windows aqui. Meu, esse cara tem uma coletânea de Windows, cara. Lógico, você vai ficar baixando essas porcarias, né? Mas tem Linux, cara. Aí, ó. Aí, ó. Tem mais um monte. Então, você pode sair explorando. Ah, você quer baixar o quê? Ah, eu quero baixar aquele software de gravar vídeo, né? A, I, X, E. Zip. MSI. Do Camtasia, por exemplo. Eu não uso. Camtasia Studio, olha. Então, você pode até conseguir softwares para baixar assim. Olha que interessante. Eu não garanto como está a qualidade disso aí. Aqui, ó. Tem um Camtasia aqui. O 8. Não sei se essa é a última versão. Tá? Eu desconheço. E aí, você vai vendo aí. Então, é uma possibilidade. Ó, o Camtasia 5. Tem ok aqui, ó. Do Camtasia 5, ó. Camtasia 5, mas a chave dele aqui. Agora, vamos lá. Eu fiquei curioso. Fiquei curioso. Vamos lá. Legal, ó. Camtasia 8. Beleza. Vamos buscar agora o Office. O Office, né? Você está falando? Você acha que você quiser? Você fica se matando aí com um site que tem pop-up, que enche sua paciência. Olha só isso aqui, cara. Você tem o Office portável. Ó. Portável, né? Que é... Você pode jogar no pendrive. Ó, o Office 2007, 2003, 2013, 10, 16, 19. Microsoft Windows com Office ISO, tá? Que legal. Que legal. Então, você pode utilizar o próprio... Na verdade, aqui eu estou explorando alguns arquivos. Você pode buscar arquivos de seu produto. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e escrever aqui, minha empresa. Minha empresa. É o nome da sua empresa, tá? E aí você pode... O que você quer buscar da sua empresa? Ah, eu quero buscar SQL. Ah, eu quero aqui buscar JSON CSV, tá? Você vai colocando TXT. O que você acha que pode estar vazando na tua empresa. Lógico, minha empresa ali não bateu, né? Vamos pegar aqui uma empresa. Vamos pegar aqui uma empresa. De exemplo. Uma que eu não posso... Uma que não vai me processar. Né? A Coca-Cola. A Coca-Cola não vai me processar, não. Aí você vai procurando, entendeu? Você vai... Eu não vou entrar. Eu não vou entrar.